Beleza galera, vamos chegar aqui nesse Mercador Eremita, beleza? Vamos pegar o bichão. Nascemos aqui ó, antigo Vale das Neves, seguimos pra cá ó, criamos aqui, subimos a turbininha aqui ó, passamos por aqui, tá nessa botita aqui ó, ele aqui ó, beleza? Mercador Eremita, beleza? Então vamos aqui, vamos já executar o bichão. E aí executar o bichão, quem a gente pega? É o Eremita 2, beleza? Deixe comentar, like, compartilha, valeu.